Eu sou Isabelle e hoje eu vim gravar pra você um vídeo super legal que é Decorando a minha casa pro Natal no Taka Road Então já vai deixando o like, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e agora bora lá! Tchau! Agora galera, vamos começar a fazer aqui a sala, né? Eu vou fazer todo num clima natalino, a casa inteira vai estar toda decorada de Natal Então vamos fazer aqui a sala, né? Olha, eu vou pôr a árvore de Natal aqui no cantinho dos dois sofás, né? Quer dizer, da poltrona, o espaço entre a poltrona e o sofá E vamos pôr aqui a TV, né? Vamos colocar aqui, aí eu vou pôr alguma coisa embaixo, eu acho, né? Acho que sim, vai ficar legal Vamos escolher alguma coisinha aqui pra pôr Sempre gosto de passar em vários, mesmo que eu queira só uma coisa Por exemplo, eu tô fazendo o quarto, aí eu quero tal cama Só que eu passo em toda a parte ali de decoração Pra dar uma olhada, o que eu posso pôr ali no lugar da cama Às vezes não no lugar da cama, né? Mas tipo, alguma coisa mais pra decorar, né? Então vamos ver aqui, ó, mais coisinhas Olha, eu vou pôr esse negocinho aqui de fazer os presentes Que eu acho muito fofo Aqui, né? Embaixo da TV E fica super legal, né? Pra gente fazer os... Embrulhar os presentes pra pôr embaixo da árvore Bom, agora vamos para a cozinha Eu vou mudar aqui o papel de parede Quer dizer, a cor da parede Que eu tinha me esquecido de pôr aqui nesse cômodo Então eu vou estar escolhendo aqui uma cor E gente, vai ser essa cor mesmo Amarelinho pra parecer estrelas de Natal E também pra parecer luzinhas de Natal, né? Tipo, na árvore e tudo Eu acho que ficou bem legal o amarelo com o vermelho E a cozinha é tematizada as cores amarelo, vermelho e branco Então vamos ver aqui o que eu posso pôr Olha, eu tô pensando em pôr aqui, ó Isso, vou pôr essa lentinha aqui Porque tava muito vazio aquele espacinho ali do lado da geladeira Eu sempre coloco essa estante ali Essa não, né? Tipo, alguma estante, alguma coisa assim na cozinha Pra fazer uma mini dispensa E também colocar comidas que não vai na geladeira, né? Então eu sempre coloco ali Eu já decorei ali algumas coisinhas Como milkshakes, assim, chocolates quentes, tudo Umas bolachinhas de Natal Essa casinha ali de bolachinhas de Natal Tudo é muito fofa Aí eu coloquei várias casinhas ali de Natal, né? Pra ficar toda, toda decorada nessa casa Então tá, olha Vamos pôr aqui esse quadro Que eu acho que fica bem legal Exatamente o espaço Também esse armarinho aqui pra pôr pratos Talheres, alguns talheres, né? Se fosse pra pôr Tigelas, essas coisinhas, né? E alguma, às vezes, alguma outra comidinha ali dentro Então vamos pôr aqui, ó Que eu esqueci de falar aqui pra vocês Que eu vou pôr aqui Eu coloquei essa prateleirinha pra pendurar os talheres Que eu acho que fica super fofo na cozinha Assim, os talheres pendurados Fica até mais fácil pra quando você for pegar pra fazer a comida Então, olha só Eu coloquei uns pratos aqui Pôr os dois só, né? E duas xícaras E esse bulezinho vermelho super fofo Eu coloquei também essa panelinha ali no fogão Pra ficar fácil quando eu for fazer alguma comida, né? E agora eu vou tá arrumando aqui a geladeira Com todas as comidinhas necessárias Prontinho, galera Terminei aqui a geladeira Então vamos fechar E agora eu vou pôr aqui a mesa Deixa eu ver Essa é muito pequenininha Eu vou pegar outra Essa é maior Vou pôr essas duas cadeirinhas aqui Uma aqui, uma aqui Com essa almofadinha vermelha super fofa Que combina super com a decoração Com as cores bases aqui da cozinha, né? Que é branco, vermelho e amarelo, né? Amarelo foi só na parede Mas o branco e o vermelho ficou bem legal Agora vamos começar aqui no meu quarto, né? Quer dizer, vamos começar o meu quarto Eu coloquei essas duas mesinhas aqui Como criado-mudo Mas eu não gostei muito Então eu coloquei pro outro lado O guarda-roupinhas ali E a mesinha eu coloquei ali Daquele lado como criado-mudo mesmo Como eu disse, né? E eu vou ver alguma decoração Pra eu pôr em cima dela daqui a pouco Mas agora eu vou pôr esse tabletinho super fofo De doces de Natal Que é daquelas bengalinhas Esses docinhos de Natal que eu tô dizendo Super fofo, né? E eu coloquei essa pontinha aqui em cima Que eu acho que ficou super natalinho, né? E agora vamos aqui no banheiro Pro banheiro Eu coloquei a banheira aqui de frente Pra janela Pra essa janela grandona Eu achei que ficou muito lindo Eu sempre coloco assim No frente da janela Que eu acho super Fela gente Você tá tomando um banho lá E de espumas E vendo essa paisagem mesmo Então eu já coloquei ali a pia O vaso sanitário Agora vamos estar colocando O papel higiênico, né? E o lixinho, tá? Essas coisas Então vamos ver aqui Acho que tá Aqui Aí, olha Eu coloquei esse Com uma tampa Meio azulzinha Meio verde água Porque eu achei que combinou Com o papel de parede Então eu coloquei esse Não, o branco mesmo E agora eu vou pôr também Uma prateleira Assim pra eu pôr As coisinhas de higiene pessoal Então vamos colocar aqui Duas prateleiras Pra não ocupar tanto espaço, né? E dá pra gente pôr Nossas coisas tranquilo Então vamos ver aqui, ó Vamos pôr o perfume Uma escova de cabelo Também vou pôr Uma pasta de dente Eita, não vou pôr Uma privada ali, né? A minha escova de dente É... O secador de cabelo O protetor celular O shampoo E essa buchinha assim Pra passar no corpo Pra tomar banho É... E agora Vamos para o escritório Que vai ser esse lugarzinho aqui Eu fiquei em dúvida De ser ou um quarto Ou um escritório Mas acho que vai ser Um escritório Que vai ficar bem legal Porque eu sempre coloco No meu quarto Tipo uma escrivaninha Alguma coisa assim Só que ele não deu pra pôr Porque teve algumas coisas grandes Então eu vou fazer aqui Um escritóriozinho E eu acho que vai ficar super legal Aqui Foi um pouco difícil de decorar Que eu tava pensando Em não usar coisas repetidas Mas não ia ter como Então eu tive que usar Aqui a sárvara de Natal mesmo A mesma da sala Mas acho que ficou bem legal É... E agora Eu vou pôr aqui Esse radinho aqui de disco Pra tocar uma música Fica bem legal Vou pôr também Esse meio que ar-condicionado Mas é um negocinho De fazer neve E eu coloquei Em cima da árvore Pra ficar Árvore Pra ficar Assim a nevezinha Na árvore Eu acho que vai ficar Super bonito Bom, e agora Eu vou estar decorando Com umas coisinhas Tipo, meinhas Essas coisas Que eu acho que vai ficar lindo Então vamos dar uma olhada Hum, que legal, gente Eu não sabia que dava Pra pôr na árvore Eu vou dar uma decorada Então nas árvores Aqui A do escritório E a da sala Que eu não sabia Eu achava que era só assim Mas que legal Que dá pra decorar, gente Então vamos ver aqui Ah, eu vou pôr Esse... Esse... Negocinho aqui Aqui no meu quarto Que eu acho que vai ficar Super natalino Super fofinho, né? Com essas bengalinhas de natal E vai combinar super Com o tapete, né? Que é de docinho igual Então, super legal Ah, eu vou pôr Essa guirlanda ali Do lado dos quadros Que eu acho que fica Bem natalino também Acho que fica muito bonitinho, né? Então vamos agora Estar decorando Aqui a árvore da sala Eu pus essas bengalinhas aqui E também eu vou pôr Algumas bolinhas assim De natal Pisca-pisca Então eu vou dar uma olhadinha aqui, ó Já coloquei a... Essas bolinhas Esses enfeites E eu acho que assim tá legal Só eu vou pegar E pôr... Deixa eu ver Vou pôr essa manhinha aqui, ó Ah, ficou muito bonitinho, gente E esse laço Isso Agora Deixa eu dar uma olhada Ah, eu vou dar uma decorada mais Aqui no... No escritório Deixa eu ver ali Esse cubo mágico É cubo mágico, não Essa bolinha ali de neve É... E deixa eu ver O que que eu posso pôr mais Hum... Ah, acho que eu vou pôr alguns livros, né? Então eu vou tá colocando aqui Vou tentar pegar um vermelhinho E um verde Aqui, ó Vermelho e verde Vermelho não, né? Tá mais pra rosa Mas é que não tinha um outro vermelho mais... Assim, vermelho-vermelho mesmo, sabe? O outro que tinha era só vermelho vinho E aí eu queria um vermelho um pouco mais claro Então eu tive que pegar um rosa mais ou menos E um tapetinho ali, né? Pra deixar por mais aconselhante E agora vamos aqui pra varanda É... Já tava quase terminando nossa casa aqui Eu acho que vai ficar incrível Nossa casa toda decorada pro Natal E se vocês quiserem que eu ensine como faz Pra desbloquear de graça Essa atualização de Natal Coloque aí nos comentários Então vamos dar uma olhadinha O que a gente pode pôr Eu vou pôr essa flor aqui Que eu também achei ela bem de Natal Assim, então eu vou colocar ali Eu também vou pôr o cacto ali E esse vasinho com essas flores aqui E agora eu vou fazer o antes e depois pra vocês Esse foi o vídeo galera Eu espero muito que você tenha gostado Clique aí no gostei Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Um beijão muito grande Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau